Com o feriado prolongado, o fluxo de veículos em toda a malha viária do estado do Paraná deve aumentar até o próximo domingo 17. Os policiais intensificarão a segurança dos viajantes com mais policiamento e fiscalização. Na Operação Páscoa, o batalhão vai verificar itens obrigatórios com o emprego de etilômetro para combater a embriaguez ao volante. Haverá um esforço na área de operação de radares. A operação é realizada todos os anos e o principal objetivo é reduzir o número de acidentes e óbitos provocados, principalmente pelo excesso de velocidade, embriaguez ao volante e ultrapassagens em pontos proibidos. As atividades contarão com equipes das seis companhias da Unidade da Polícia Rodoviária Estadual, além de profissionais do setor administrativo que atuarão nos pontos de maior incidência de acidentes graves. Importante os motoristas se deslocarem com antecedência para que a viagem seja mais tranquila e o uso dos itens de segurança do veículo são obrigatórios, pois evitam sanções e, principalmente, preservam a integridade e a vida dos ocupantes. O condutor deve carregar os documentos do veículo e a habilitação, evitando autuações e um eventual recolhimento do automóvel. Tchau, tchau! Tchau! O que é isso?